1, 2, 3, 4 Aqui vemos a porta misteriosa Oi gente, tudo bem com vocês? Sou a Nathalia Selinas Bem-vindos ao meu canal Ok, antes de começar o vídeo Quero falar algumas coisas Que esse vídeo foi gravado lá em fevereiro Um pouco antes do aniversário da minha irmã Porque a gente foi nesse hotel Pra comemorar o aniversário dela Acho que foi uns 3 dias antes Por aí do aniversário E por que eu estou postando agora esse vídeo? Quando começou a corezma Eu achei melhor deixar um pouco de lado as redes sociais Então me afastei um pouco no Instagram e do Youtube Então eu preferi não editar vídeo e nem postar Então por isso que eu estou postando esses dois vídeos agora No caso esse vídeo é lá de fevereiro Hoje no caso dia 24 É de abril Então eu não sei se eu vou conseguir postar hoje Mas eu pretendo já deixar a capa Essas coisas prontas Porque daí se eu conseguir Eu posto amanhã lá algo do tipo Estou em um hotel Não estou viajando assim pra longe Porque é um hotel aqui em Foz do Iguaçu Então eu vou gravar um tour aqui no quarto pra vocês Tour no quarto do hotel Tour no quarto do hotel Uma parede Como vocês já viram aqui temos a porta misteriosa Que a gente já abriu É a porta de entrada E tem isso aqui que todo hotel tem Aí você indo pra cá Quando você entra assim reto Que a primeira coisa que você vê é o banheiro reto E pra direita aqui tem armários Geladeiras Vamos ver o que tem dentro Provavelmente tem comida Exatamente Mas como eu sou pobre Eu não vou comer Aqui temos lugar pra guardar roupas Armário normal Aqui tá enfeito esse espaço Aí entramos aqui Um pezinho pra frente E entramos no banheiro Secador Não tinha visto Tô vendo vocês Olha tem toquinhas Sabonetes Nossa tem bastante Aqui já vencei Torneira Torneirinha Toalha Porto de toalha Coisas que tem no banheiro Aqui Aqui temos O box Tomar no banheiro Aí enfim Saindo do banheiro Piso o pezinho aqui E na nossa direita Temos aqui Essa cama Com um espelho Aqui Gostaram do meu look Com esse vestido Um espelho Mesinha Olha gente Uma mesinha Esse aqui é o cardápio Da cidade de comida Cadeiras Olha que legal Tem Agora que eu vi Coisa pra carregar o celular Esse papel de parede Camas Camas E camas E camas E camas Não sei qual eu vou dormir Esse foi o tour E agora eu vou lá Porque tem muitas coisas Aqui pra fazer no hotel Uma janela com vista E tem pessoas Para não ter pessoas me olhando E a gente Pra lá Ali passar carro Enfim é isso Nós estamos Um cheirão de comida lá Ai que sou eu Andando Eles comeram um docinho Ao favor É Vinhemos E não é a música Tá tendo uma música Linha Saímos agora Aqui pra mim na piscina E eu encontrei o balanço Super legal Lá tem a piscina Ai Agora Agora eu não sei Que ele vai Colocar na piscina Queimar um pouco O couro no sol Ah Letícia Se não ajuda Agora eu vou colocar na minha Estávamos Na piscina Vamos agora Pra comer Lá tem a piscina Queimar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Gente, chegamos em casa E agora a gente vai Almoçar na casa da minha mãe Então foi esse o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o seu like E se inscrever no canal Um super beijo Fiquem com Deus, tchau e até o próximo vídeo